E neste sábado, dia 20 de março, a Guarda Municipal, com sua equipe inteiramente feminina, realizou uma ação em três praças da área central de Juiz de Fora, que consistiu na entrega de máscaras para a população. Estamos distribuindo máscaras e informando quanto às normas do decreto. Muito mais do que uma orientação ao uso da máscara, mas a necessidade de proteção do cidadão. Com 61 anos e aposentado, o Sr. Tadeu também recebeu a máscara da equipe da Guarda. Porque usar máscara é o essencial. Isso daí não tem jeito, porque é o que isola o vírus da gente. Lembrando que Juiz de Fora segue na faixa roxa do programa estadual Minas Consciente.